Então, queridos, a gente está aqui no aeroporto do Porto, no setor dos portões de embarque já. Daqui a pouquinho nós vamos embarcar. O nosso voo sai às 10 horas para Amsterdão e são 9 horas. A gente chegou, aliás, passa um pouquinho das 9, a gente chegou aqui uma hora antes. É um voo super barato, a gente pagou 7,5 euros na passagem. E pronto, já passamos pelo controle de segurança e tudo. Minha bota apitou. Minha bota apitou, tive que ficar descalça ali, mas tudo bem, faz parte. E daqui a pouco vejo vocês lá em Amsterdão. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Déa, esse é o meu querido Portugal. E sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso YouTube. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Porque a gente fez uma viagem saindo aqui do Porto e indo para Amsterdã. Então a gente filmou bastante lá, tem muito conteúdo, passeio, dicas. E vocês vão acompanhar as imagens que a gente fez lá durante a viagem. E também uma observação, tá bem? E vocês vão ver que o áudio não está com uma qualidade muito boa, como aqui no estúdio, que a gente tem aqui o microfonezinho. Mas também por causa da intensidade dos ventos, tá? Que aconteceram lá. A gente pegou a tempestade Eunice. Então foram ventos de altíssima velocidade. Teve árvore caindo. Enfim. Então o som, o áudio nos ambientes externos ficaram aí um pouquinho comprometidos, tá bem? Mas vocês vão ver o registro de todas as imagens aí que a gente passou nesse final de semana de inverno lá na Holanda. E eu quero deixar aqui também o nosso agradecimento para a Vitória, que foi a nossa guia brasileira que mora em Amsterdã já há muitos anos. E ela que nos acompanhou, fez um passeio guiado com a gente. Nós aprendemos muito, agregou muito conteúdo, né? Sobre história e tudo sobre a cidade de Amsterdã, dicas de lugares para conhecer. Enfim, fez toda a diferença. E eu recomendo fortemente que você, que vai passar algum tempinho lá em Amsterdã, ou mesmo nas cidades ao redor, fazer o passeio, né? Agora na primavera que vai ter nos campos de tulipa, campos de flores, são tão conhecidos. Entre em contato com a Vitória, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link que vai direto para o contato com ela, tá bem? E você acompanhar também as informações que ela passa todos os dias sobre a Amsterdã. Vitória, e um beijo. Fica aqui o nosso muito obrigado. Vitória, e um beijo. 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 aqui na Heineken, da cervejaria. Vamos lá conferir o que vai ter de bom. Eu sou do vinho, não gosto de cerveja, mas vale a pena. É isso, gente. Esse é o primeiro modelo de garrafa que era embalada a cerveja, que era vendida nos supermercados nesse modelo aqui. Bem interessante, né? E esse também a gente viu que essas máquinas é que embalavam, engarraçavam, na verdade, a cerveja e eram produzidas 700 garrafas por dia. Hoje já são produzidas 1.000 por hora, hora em dia. Eu achei super interessante que aqui na visita guiada, a menina informou pra gente, a guia, que a Heineken foi uma das primeiras cervejas europeias a chegar nos Estados Unidos. É aqui tudo, tá bom. Olha que legal isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eles investem, compram bicicletas E aí quando chega o período de irem embora Como se fosse uma brincadeira Uma praxe Eles jogam a bicicleta lá dentro do canal Mas a gente presenciou também o vento levando Tinha algumas que estavam já caindo Não ficam bem presas Então o vento foi muito forte E a bicicleta ficou lá embaixo Outra curiosidade também É sobre os barcos moradia Então assim Um metro quadrado aqui É muito valorizado E aí como falta lugar Pra poder construir terreno As pessoas compram Compraram já Lugares nos canais Nas águas Então são os barcos moradia E a média que eles pagam de imposto Uma taxa anual Pra prefeitura, pra Câmara O governo Pra poder ter o direito A licença de ter a casa deles aí É cerca de 1.500 euros E o aluguel também A gente deu uma olhadinha Nas imobiliárias daqui Um apartamento de três cômodos Que seria em sala, com cozinha Casa de banho e quarto Como se fosse um T1 lá em Portugal É na faixa de 1.700 euros Foi o que a gente viu em média Tá bom? Então é isso Olha só queridos É algo que é bem característico Aqui em Amsterdã São os coffee shops É como se fosse um barzinho E lá é um lugar que você pode fumar a erva A cannabis E não pode fumar cigarro comum É uma curiosidade daqui Então na entrada deles A gente observou isso Tem sempre um cartazinho Dizendo que lá não pode cigarro Mas é um lugar que as pessoas consomem E é algo característico daqui da cidade Então aqui deixa eu dar algumas dicas Para vocês Tem ali o coffee shop cookies Ele é bem conhecido aqui Está logo ali à frente Lá tem a parte da lojinha E tudo que eles vendem alguns produtos Você pode também fazer os lanches Alguma coisa assim E essa rua aqui é bem tranquila A gente passou bem por ela Esse restaurante aqui na esquina A gente jantou Muito bom O prato foi bem farto E tudo E recomendo Gostei dele E aqui só para mostrar para vocês Um pouquinho das casas Uma outra curiosidade também Que elas tem Aqui tem uma haste Com um engancho Na ponta Acho que dá para vocês verem E por que elas são assim? Ontem a gente aprendeu Na nossa visita guiada Com a Vitória Que é a guia Aqui de Amsterdã E ela explicou Que as casas Elas eram feitas de madeira E também E apertadinhas O espaço para poder subir Então eles já colocavam Essa haste Com esse gancho Para quando fosse acontecer Alguma mudança Para subir alguma coisa grande Que não passasse pela porta Eles estavam Lá naquele ganchinho Para poder levar Móveis Com cria e tudo Tá bem? Então aqui um pouquinho De Amsterdã para vocês Olhem só queridos Aqui Logo ali está o Ibis Que foi o hotel Que a gente ficou Ele é muito bem localizado Quando a gente voltar Pretendo ficar lá Porque É logo ao lado Da estação central Tá? Então quem perguntou Como a gente fez Indo de Aindhoven Se não tiver problema Eu vou ir por trem Que a gente teve esse berrengue Desce direto aqui Uma hora e trinta Mais ou menos De comboio para cá De Aindhoven Para Amsterdã E fica logo ao lado Do Ibis Tá? Agora uma curiosidade Gente Olha isso Olha esse estacionamento De bicicletas Então Deve ser esse passeio Com a Vitória Que é a nossa guia Ah E ali é o tram Gente O tram Não É o trem mesmo Desculpa É o trem mesmo É igualzinho Essa máquina A que a gente veio Que a gente tentou chegar aqui De Aindhoven Para cá E uma curiosidade Estão vendo a quantidade De bicicletas Ontem a gente fez o passeio Com a Vitória E ela explicou Que Aqui em Amsterdã A população O único registro que tem É que tem 900 mil pessoas 900 mil habitantes Moradores na cidade E o número de bicicletas Que fazem 1 milhão e 200 mil Então Tem mais bicicleta Do que Moradores na cidade Queridos E uma dica Muito importante Que eu quero deixar aqui Registrado nesse vídeo É que se você vai fazer Uma viagem Fora do seu país Pense seriamente Em contratar Um seguro viagem Tá? Um seguro saúde A gente pegou A gente Quando a gente comprou a passagem A gente não imaginava Que fosse passar aí Por um perrengue Não é? A gente pegou horas Esperando O trem Lá em Eindhoven Onde tem o aeroporto Que a gente desembarcou Pra ir até Amsterdã Que são 150km Então A gente não imaginava Que fosse acontecer isso Esse imprevisto Prejudicou O nosso passeio A gente tinha Reserva Enfim Passeios Já agendados Mexeu na nossa programação E um seguro viagem Faz toda a diferença Para tudo que for acontecer Estravio de mala Algum problema de saúde Que você for ter Nesse momento Então Tudo isso A gente recomenda Fortemente Que você faça um seguro viagem Foi o que a gente fez Vale a pena É um investimento E eu vou deixar Aqui embaixo também Na descrição desse vídeo Um link Que você pode aí Fazer o teu seguro viagem Comparar os preços e tudo E ter uma melhor opção Para você Que o seguro é um investimento Não é um gasto Não é um gasto Pense nisso E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De conhecer aí um pouquinho De Amsterdã junto com a gente E você que tem um sonho De viajar aí pelo mundo Para Amsterdã Ou qualquer outra cidade Faz uma cotação com a gente Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição desse vídeo O link direto Para o atendimento no WhatsApp Da nossa empresa parceira Que a gente confia Que a gente entrega As nossas viagens a eles Fazem um check-in Fazem todo o acompanhamento Se precisar cancelar Enfim É um suporte que você tem E que vale a pena o investimento Então se vai comprar Passagens aéreas Não deixe de fazer Essa cotação com a gente Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!